Rei dos Decos, serviço de qualidade em um só lugar, toda garantia venha comprovar, a gente tem de tudo pra te conquistar, Rei dos Decos é o seu lugar. Fala, fala aí pessoal do canal RSO Antenas, sejam bem-vindos e se vocês estão chegando agora em nosso canal e ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, deixe o seu comentário e ative o sininho das notificações, compartilhe nosso vídeo pessoal, pois é muito importante para o crescimento do nosso canal. Pessoal, a partir de hoje vamos começar umas séries de vídeo aí, fazendo os apontamentos, testando os LNBs, fazendo uns kit carona aí, mostrando pra vocês, então a partir de hoje começa aí, sempre vai ter esse comecinho aqui, tá, e a cada vídeo eu vou colocando o que nós vamos fazer no começo do vídeo, vamos nessa aí pessoal, vamos nessa. Ora pessoal, continuando nossa sessão de apontamento aí na mesma antena, tá lá no 75, vamos jogar ela para o 61, vamos colocar ela para o 61, deixa eu programar aqui o sat-link, vamos lá para programar o sat-link para o 61 dela. Então vamos dar um exit aqui, menu, DVB-S2, subi ali, sempre volto para claro, vamos para o 61. Depois do 61, nós vamos jogar para o 63. Bom, a antena está tudo solta lá, né, porque eu só coloquei no lugar, para mostrar como era o apontamento do 75W, agora do 61, uma coisa, se você estiver no 70, você vai vir, vai dar uma levantadinha e vir para a direita, tá, se você estiver no 70, vamos ver, uma levantadinha e vem para a direita. Aqui nós vamos achar o 61. Já acendeu o look, estou com o braço na frente da antena ainda, estou com o braço na frente da antena ainda e achou, vamos ver. Está 2.4 dB, né, vamos afinar. Está 2.4 dB, né, vamos afinar. Vamos lá, vai para lá. Passando demais. Com uma mão e a outra apontando, é ruim. Com uma mão e a outra apontando, é ruim. Deixa eu ver aqui se esse transponder aqui é fraco É, esse transponder lá é fraco, só Não sei, é o problema do satirinho da Vivência Mas já estamos no meia 1, tá? Deixa eu voltar no, ó, só voltando no transformador Achou aqui lá no satirinho da Vivência A conta já está aqui Vamos ver se eu pego O sinal lá da TV Essa TV mais que é do meia 1W TV mais, meia 1W, tá? 70 de qualidade, ó É que tem que afinar mais, mas não afinar Porque só estou mostrando como localizar Então O satirinho da Vivência precisa passar por um ajuste ainda Porque tem TP que ele não Não lê 100% Está no meia 1W aí, pessoal Então Terminado aí o apontamento para o meia 1W, tá? Saindo do 70 Beleza? Vamos em frente aí Até o nosso próximo vídeo Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto